Heeeey! Tem Belona na rotação Sei lá, meu Rui é horrível Tenho que dar uma treinada com ele antes de gravar O vídeo com ele Deixa eu olhar aqui Sung Kong, Chih Agni Daji, Zongkui O último jogo foi de Apolo, né Acho que eu vou de Zongkui Ou será que eu vou de Vou de Toff Estão pedindo para o tamanho do Toff O Toff parece legal de jogar no X1 E o cara baneu 4 meios Ele não está querendo jogar contra o meios Vamos lá, alubeu o Toff aqui A Noobs A Noobs deve ser mais forte que o Toff Mas acho que dá para ganhar se eu fizer um anti-healing Eu devo fazer Bancroft também Que eu adoro fazer Bancroft Eu não sei qual build vai ser melhor aqui no X1 Se faz livro Eu sei que o Arte Que é um espanhol que faz X1 também Ele faz livro em todo mês Mas eu já não gosto muito do livro Acho que vou fazer Bancroft mesmo Eu gosto de Bancroft em qualquer mago É incrível Vai, Jesus Acho que eu vou todas as skills dele no nível 1 O que que é o carinha? Doot Doot, doot Toff com os seus andares Full style Olha isso aqui Vai deslizando para a lane Deve estar de Bancroft com certeza Vai Bancroft a Aeros também Duas botas de mana Por que ele não está me atacando? Nem com o basic Toma na bunda Sai, mina Não dá XP para ele não? Morre lá ainda Não dá XP para ele Ah, ele precisa de 1 Porque os meninos trolou E seguiu ele Não, não estou arrependendo De ter feito a ponte de vida Porque o cara não está me atacando Não posso ir antes de ele chegar aqui Com a Aude Ele é bem louco Porque ele não fez ponte de vida Não dá ataque básico em mim Dá basic Vai Dá basic WTF Eu não sei Pô, é mago Mas tu pode dar basic Ah, fiquei sem manhã para dar o dash Com calminha Com calminha Não, por que ele não está nem tentando dar basic em mim? Por que, cara? Não estou entendendo o que esse cara está fazendo Mas tudo bem Fechei Bancroft aqui Talvez ele luta no red Duvido muito Mas vou lá olhar de qualquer jeito Deu uso a Ares, mas eu errei a skill Vou roubar o blue dele Já que ele está low life No basic Mais um Ah, não pegou Ah, pelo amor disso Eu estou sem manhã para roubar isso daqui Ai, buceta Tá bom, peguei o kill pelo menos Ai meninos, me sigam que eu vou... Quero respeitar todo mundo Eu acho que eu estou no buff lá no red Porque ele não foi em mim quando ele pegou o stun em mim Tava ficar sem manhã sem fazer o livro dele Ele está indo farmar o blue dele, normal Blue farmado Eu vou tentar gravar hoje ainda o vídeo de você no ataque speed Mas para amanhã Olha, deu um basic Minha nossa Ai, porra Ai, porra Errei Ah Também errou Também errou Nossa, estou tôndar muito da ult Faz 10 anos Que não errou noch kimchi To sem mana Ah.. Sou muito one to Scan Meu deus do céu indo Vai Barrulindi A systems É muito bom de escutar Ah! Matei ele com isso! Meu deus que tá muito feio isso aqui, eu tô errando muita coisa Vou colocar a paredinha pra dar um danozinho extra Seu red, deixa eu ver se eu consigo armar mais O cara tô... Meu deus do céu, Bergu O Toy não me alcançou Isso foi engraçado Tô indo pra Gend pelo cooldown Não sei se talvez a pestilência se melhor, mas eu quero ter cooldown Qualquer coisa eu troco pela pestilência O cara anda reto de frente ele vira, filho da puta Eita, lag Eu fico puto, velho, eu largo mas não é internet a porra do jogo, acho Nos próximos dias eu vou puxar uma defesa mágica, uma defesa não, uma anti-healing pra cortar esse aí A pestilha pra cortar o healing dele, da da pestilha A pessoa me alcançou A pessoa me alcançou A pessoa me alcançou Você não vai me matar Vou fechar meu Genji É... Divine Tá longe ainda Ai f*** Errei minha parede com o meu dash Como vocês podem ver eu sou o main Toff Eu jogo muito de Toff Vem Buff Não me trolle Vamos pegar os inimigos Minha Vídea vai ser Divine A penetração do Tealobo e Zidia E... Cajado? Podia fazer Gema também, mas não vai ter espaço Agora vai, agora vai Acertei Minha 1 contou? É um que eu mandei... Deu tempo... Deu tempo de eu matar ai dentro do... Do Fx dele acontecendo ai NÃO! Pera ai Pera ai InstaCast não vai dar certo no dash do Toff Não vai dar nem um pouquinho certo o InstaCast ali Nossa o Toff tem um range muito... muito idiota Eu posso assustar tudo nele de longe Vou pegar o Móbulo dele, eu to muito na vantagem agora E to com muito Gold na mão O Mocroft é o poder Quanto menos idiota você tem mais leno tu dá Acho que vou fazer Thorns mesmo sendo um Mago Eu tava percebendo aqui Que eu sempre falei Que Thorns não vale a pena contra... Você tentando de Mago quanto qualquer God Porque o cara vai fazer proteção mágica Mas eu acho que isso só conta Quando o cara faz duas proteções mágicas Porque quando eu faço só uma não tem muita diferença O cara vai refletir do mesmo jeito Ai laguei de novo Então eu acho que... Acho que... Dá pra fazer se você souber que o cara não vai fazer mais de uma defesa mágica Snipado, uma defesa Eu nunca conheci sobre um edificio onde você fala Eu tento a penetração antes do... Antes do... Da defesa Acertei Olha esse dummy! Olha esse range! Ah, eu vou botar a root e não está com defesa mesmo? Depois eu faço para entrar só um. Eu já estou batendo pra caramba nele. Só com... Ele fez Divine também. Acho que meu left skill não está fazendo problema. Ele fez Blink. Não quero ser Blu não, quero fazer... Ah, eu quero sim. O cooldownzinho está ajudando. Eu falo que eu prefiro pegar o head, mas o cooldown está ajudando pra cá bastante até. Agora vamos fazer o caso. Seu dia de julgamento não é nada. Nossa senhora, isso é uma perela. Seu dia de julgamento não é nada. Seu dia de julgamento não é nada. Ih, Swires. Será que ele tem Blink? Ele pode Blinkar em mim do nada. Será que ele tem Blink? Ele pode Blinkar em mim do nada. Fala que eu não tenho... Eu não sei se o potencial do Thoth fazer o boi. O bovino... Tá vendo o que tem Blinkar em mim? É, não tem porque fazer boa interação contra um cara que não faz esse tipo Tô ficando low assim que eu quero baitar pra ver se eles fightam comigo Tirei quase um K dele na ult Eu não achei que ia matar Vamos dar essa torre aqui tranquilo numa mino Ou não né, não sei Deu Ele pega mais uma wave mas ele tá revivendo já Mas agora que eu tô com um cajado, meu deus Deus perdoe esse ânus Cara, eu tirei 940 sem um cajado de Thoth, imagina com um cajado Mas isso é por burrice, velho Não tem porque fazer anti-healing contra um Thoth e gema depois Tem que coxar uma defesa ali quando tá nessa posição que o Anub está Vou esperar um tempinho pra fazer aquele head Que eu quero pegar ele pra ver o dano que eu vou dar nele Ah, eu achei que ele tá em mim É, minha ult bateu um pouquinho Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!